Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa. E hoje eu tenho como convidado o Wagner Bragalda, ele que é vice-prefeito da cidade de Rafar, aqui no interior de São Paulo, ali próximo de Capivari. E eu vou falar com o Wagner a respeito de como está a cidade de Rafar agora, enquanto atravessa esse momento de pandemia e também o que ele projeta para este ano de 2021. Wagner Bragalda, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa. Obrigado, Fábio. Tudo bem? Estamos aqui. Ô Wagner, para começar, eu fico pensando quem está assistindo aqui o nosso programa nesse momento e que não conhece a cidade de Rafar. Faz um resuminho aí de como que é a cidade de Rafar, aqui no interior paulista? Bom, a Rafar é uma cidade com aproximadamente 10 mil habitantes. É uma cidade onde a maior arrecadação de impostos vem da usina de açúcar, da cana-de-açúcar, né? Aproximadamente 60% do território do município é plantio de cana-de-açúcar. Mas nós temos outras empresas também no município, empresas de carroceria, de bateria, empresas que ajudam a gerar a arrecadação no município também. Nossa cidade é onde se encontra o casarão, onde a pintora, a artista plástica Tarsila do Amaral, viveu até os 6 anos de idade. Então nós temos um entorno turístico muito grande, né? Na verdade, Rafar foi fundada por franceses, mas foi emancipada, desvinculada de Capivari. Faz 56 anos, vai fazer agora em março. E é pertinho aqui da capital paulista, né? Dá quantos quilômetros mais ou menos? Nós estamos aproximadamente a 130 quilômetros, 140 e 3 mais ou menos, por aí, de São Paulo. Nós estamos muito próximos a Piascava, Campinas, né? Tá bem. E me diz uma coisa, Wagner, quando a pandemia começou no ano passado, aqui no estado de São Paulo, assim que apareceram os primeiros casos aqui na capital paulista, demorou muito para chegar o problema do Covid-19 aí para vocês? Não, não. Chegou muito rápido, eu acredito que em pelo menos 20 dias nós já tínhamos casos no município, né? Que tudo começou a partir de uma pessoa que fez uma viagem de navio e acabou trazendo o vírus para o município. E quando apareceram os primeiros casos, o sistema hospitalar aí estava preparado? Como é que foi o início da pandemia aí para vocês? Na verdade, os primeiros casos foram orientados pelo pessoal da Unidade Básica de Saúde com a medicação em casa. Nós não tivemos casos tão graves, né? Tivemos alguns poucos casos de internação, mas o resto com medicação nas residências, fazendo a quarentena, foi sanado. Nós tivemos somente quatro óbitos no município, né? De pessoas já de idade avançada, com alguns problemas também já de saúde. E você disse agora há pouco, Wagner, que talvez o principal fonte econômica da cidade seja a produção de cana-de-açúcar, é isso? A produção de açúcar? Sim, açúcar e álcool. Nós temos uma unidade da Raiz no nosso município, mas hoje a gente diversifica a renda também com outras empresas. Nós estamos buscando investir no distrito industrial porque nós estamos bem centralizados, próximo a Indaiatuba, próximo a rodovias importantes, mas a cidade depende de investimentos no distrito para trazer mais empresas que gerem emprego e renda para o município. Agora, quando chegou a Covid aí, foi necessário fechar os estabelecimentos comerciais? As indústrias também tiveram que parar as suas produções? Tenta passar aí para nós, para os nossos espectadores, como é que a cidade se virou do ponto de vista econômico, principalmente naquele ápice da pandemia? No começo, nós acabávamos seguindo o protocolo de Capivari, que já é uma cidade com potencial maior. Então, mas nossa cidade, tomamos as medidas em relação a Capivari, mas nós tínhamos condições de ter mantido o comércio aberto, mantido a vida, seguir o fluxo normal. Mas nós tomamos as medidas, algumas empresas acabaram reduzindo o número de funcionários, outras acabaram parando por um período mesmo, dando férias coletivas para o pessoal, até a gente sentir toda a questão, porque nós vimos um cenário em relação a São Paulo gravíssimo, mas aqui nós tínhamos uma vida um pouco mais pacata, mais tranquila. Na verdade, nós temos 30% de idosos no município. Então, quer dizer, esses idosos ficaram reclusos, e aí fomos tomando as devidas precauções e articulando as questões. Mas não foi nada assustador de início. Eu acho que mais o impacto que nós tivemos pela televisão do que a realidade do município. Você está nos passando uma boa notícia, que vocês não sofreram de forma tão grave com as consequências da doença. Por outro lado, você falou aí para mim uma informação que me chamou a atenção. 30% da população são pessoas idosas, ou seja, são pessoas que precisam de mais cuidados, que fazem parte do grupo de risco. Ou seja, o tempo todo, em relação a essa doença, vocês têm que estar tomando as devidas medidas para que realmente não ocorra de essas pessoas virem adoecer de forma mais grave, né, Wagner? Sem dúvida. Eu percebo que, assim, as pessoas de risco ou mais idosas estavam bastante atentas. Então, já não saíram de casa, criaram alguns mecanismos de entregas, de compras em domicílio. Então, quer dizer, esse pessoal se previniu realmente. Então, tem muita gente já sendo vacinada. Hoje, o primeiro lote de vacina que nós recebemos foram 75 doses, que foi para o pessoal da saúde, né, para os médicos, enfermeiros. E agora recebemos também uma segunda remessa de 60 doses, o qual está sendo vacinado nas casas os idosos de 90 a 100 anos e os agamados. E está fluindo muito tranquilamente. Nós estamos com um sistema de agendamento programado, por causa da questão da vacina de Oxford, que tem que ser programado, né? Então, está fluindo o fluxo que nós tivemos da vacina H1N1, que é coordenada pela DSR-10 de Piracicaba. Agora, Wagner, você falou que algumas empresas tiveram que parar ali a sua produção, as suas vendas por um determinado período. Em cidades maiores, isso ocorreu também e muitas empresas acabaram até que tendo que fechar as portas definitivamente. Aí, ocorreu também de determinados comércios não conseguirem mais reabrir devido à crise econômica? Olha, naquele momento, eu não tenho essa informação específica. Eu tenho, eu também venho do ramo de indústria privada, eu falo por mim, na cidade de Capivari. Lá na cidade de Capivari, nós tivemos abaixo de 61 CNPJs, né? Então, quer dizer, o comércio, aquele comércio local de ruas centrais, esse foi o mais afetado. Aqui, o pessoal acabou driblando ainda, porque muitos comerciantes têm prédio próprio, né? Então, arrumaram meios aí de articular as coisas. Hoje, em Rafar, mais ou menos quantos por cento da população vive na cidade? Quantos por cento da população ainda vive no campo? Olha, nós temos, eu acho que no campo hoje, em torno de 15% a 20% somente, né? Os demais já moram na área urbana. Porém, nós temos bairros que eram áreas rurais e se transformaram em áreas urbanas por conta de doação das terras, o Grupo Radar doou essas terras para o município. Até porque nós temos um entorno histórico nesses locais, né? Que é onde começou a cidade de Rafar, Capivari e Lombuca. Nós chamamos de berço da comarca. É a fazenda Itapeva, que tem mais de 200 anos. Ou seja, pelo que você está falando aí, hoje em dia, muita gente quer morar realmente na área urbana. Hoje em dia, principalmente os jovens, né? Eu acho que eles não querem ficar no campo, eles querem estar ali no calor da cidade, né? Sem dúvida, nós moramos numa cidade muito pacata, né? É mais uma cidade muito agradável. Nós temos o nome da nossa cidade e a cidade de coração, então muito acolhedora. Porém, os jovens têm que buscar empregabilidade fora. Nós temos uma unidade do Senai na nossa cidade, né? Na medida do possível, a nossa cidade é até que bem organizada. Nesse aspecto mais é falta. Nós temos uma demanda de emprego muito grande. Desde quando assumimos aqui, a partir do dia 1º de janeiro, nós temos muitos currículos na mão, tentando articular essas questões, né? Então, muitos jovens, nós estamos dando oportunidade aqui na prefeitura, na questão de estágio, né? Um estágio remunerado pelo CIE, para poder tentar suprir a demanda nossa, porque o Ministério Público acabou tirando muitos cargos de comissionados. Nós temos somente 18 no município e a demanda é grande do trabalho dentro de uma prefeitura, né? São muitos setores para serem administrados. Você falou que as pessoas, elas vêm se cuidando, né? Você até falou que os idosos, apesar do contingente de quase um terço da população da cidade ser de pessoas consideradas idosas, mas o pessoal vem se cuidando. A população, de uma forma geral, sempre teve conscientização em relação à doença, Wagner? Eu te pergunto isso porque é muito comum a gente ver em cidades, principalmente agora mais recente, quando as pessoas, acho que já perderam um pouco a paciência de ficarem em casa, se aglomerando, fazendo festas. O pessoal aí de Rafá sempre foi bem consciente em relação a não correr riscos desnecessários? Olha, eu acho que nos primeiros seis meses teve uma rigidez. Depois, o pessoal acabou se soltando mais e acabou se reunindo em pequenos grupos. Aí nós tivemos um aumento do Covid no município, né? Mas hoje já está mais complexo, porque de novembro para cá os casos já aumentaram muito, né? Porque as pessoas realmente não aguentam mais ficar em casa e acabam se reunindo. Alguns jovens montaram algumas festas, algumas reuniões aí. Então, quer dizer, intensificou e muitas pessoas acabaram trazendo o vírus de cidades vizinhas, porque acabam trabalhando fora também, né? Mas num panorama geral, eu acho que a cidade é de zero a dez, eu acho que nós estamos entre sete e oito fazendo uma avaliação geral, é na questão disciplinar. É mais a questão dos jovens mesmo, a questão da contingência dos bares, restaurantes, isso que torna-se um pouco mais complexo. Wagner, você disse que, graças a Deus, não houve o surgimento de casos graves na cidade. Mas caso existam pacientes aí numa situação grave por Covid-19, esses pacientes podem ser tratados dentro da cidade mesmo? Os hospitais aí, o hospital tem condição de tratar, de oferecer UTI? Ou é necessário sair de Rafá para fazer tratamentos um pouco mais detalhados? Nós não temos UTI no município, né? Nós temos uma unidade básica de saúde. O atendimento mais próximo seria a Santa Casa de Capivari. O país também não tem UTI. Nós tivemos uma UTI desativada lá. Então, nós temos que entrar no banco de vagas da região de Piracicaba e ficar aguardando isso daí. Em alguns casos, tivemos até que o município pagar UTI em um hospital particular para o munícipe, que acabou indo para o óbito. Então, é interessante isso daí que você está nos falando, né? Porque se vocês não têm aí leitos de UTI, realmente vocês têm que tomar aí as medidas preventivas, né? Porque se aparecem muitos pacientes aí com problemas mais graves, eles terão dificuldade de conseguir o atendimento ideal, até porque você falou que mesmo aí do lado, em Capivari, também não é possível, não tem leito de UTI também, né? Sim. Na verdade, a gente está trabalhando a questão da divulgação, de uma prevenção, um trabalho com a vigilância sanitária, junto com o fiscal de postura, com a guarda municipal e a polícia militar, na questão disciplinar, né? E orientando os comerciantes a tomarem todas as medidas, né? Que devem ser tomadas. Mas é difícil também, porque em algum momento você não consegue administrar também a cabeça das pessoas. Eu costumo dizer que nós temos 50% de responsabilidade administrativa, mas 50% é responsabilidade do povo também. As pessoas têm que ter consciência e ter disciplina para que as coisas não ocorrem de forma estrondosa. uma vez que nós não temos uma estrutura muito bem equalizada, eficiente, para tratar muitas pessoas doentes, né? O que acontece? Aqui na cidade de São Paulo, essa semana, por exemplo, as escolas particulares já abriram, voltaram a abrir. Eu não sei se aí, na sua região, também ocorre a mesma coisa. Acredito que seja uma reabertura em todo o estado de São Paulo. E a previsão é que as escolas estaduais, elas reabram na próxima semana, e na outra semana reabram as escolas municipais. Como é que está a situação da educação aí em Rafa, neste momento, Wagner? Olha aí, Fábio, desde o dia 1º, nós já estávamos preparados para a abertura das aulas, né? Somente aguardando uma autorização do governador para trabalhar com um limite de 35% de alunos, com todas as medidas preventivas necessárias, né? Mas aí mudamos para o dia 8º, para que as crianças ficassem e fizessem os trabalhos em casa, né? Então, quer dizer, nós estamos bem estruturados, criamos a questão de uma merenda emergencial que não tivesse contato manual, mas estamos bem organizados, né? Todos os itens necessários para o retorno das aulas, com toda a segurança, estão equalizados no município. Agora, Wagner, em relação ao ensino à distância, né? Com a impossibilidade de a gente ter aulas presenciais, no país todo, no mundo todo, se cresceu bastante o ensino à distância. As crianças de Rafa, elas conseguiram estudar usando a tecnologia, usando a internet? Houve esse tipo de aula utilizando as ferramentas digitais? Fábio, parcialmente, porque nem todos têm o acesso à internet. Nós temos, como eu disse, tem algumas crianças que moram na área rural, e às vezes a família tem um celular, um celular que vai com o pai ou com a mãe para o trabalho. Então, nós tivemos um índice de aproveitamento não muito agradável, né? Nós temos notas boas no IDEB, né? Mas, na verdade, nós temos aí um ano que foi de adequação. Nós não temos uma escola tecnológica ainda, as professoras tiveram que se virar com as ferramentas que elas tinham nas mãos, e aí nós entregávamos os materiais para os alunos, eles retornavam para as escolas, era feito uma conferência, uma dinâmica pelo WhatsApp com as crianças, com os pais, mas a gente sabe que a qualidade não é a mesma, a produtividade não é a mesma que em sala de aula. Nós acreditamos, eu falo por mim, então meu filho tem um filho de 9 anos, que um ano letivo se transformaria em meio ano somente de produtividade. Então, eu acredito que se nós continuarmos por muito tempo, ainda sem as aulas presenciais, o prejuízo educacional será muito grande para os alunos. Então, existe essa preocupação no município. Wagner, toda essa crise sanitária causada pelo Covid-19 trouxe uma crise econômica que afetou todos os setores da economia. E mais um dos setores que mais sofreu, mundo afora, foi o setor de turismo. Rafar, a região de Rafar, tem pontos turísticos interessantes, esse turismo foi afetado pela pandemia? Fale um pouco para o nosso espectador a respeito disso. Nós temos vários pontos turísticos aqui, mas a cidade ainda está engatinhando nessa questão turística. Nós não recebemos tantas pessoas, nós recebemos mais visitantes aqui da micro região, mas nós não temos ainda uma estrutura de geração de renda com relação ao turismo. Nós estamos ainda fomentando isso, isso aí está engatinhando aqui no nosso município. Você, agora há pouco, falou para a gente que Rafar é uma cidade pacata, é uma cidade onde se existe aí uma qualidade de vida, pelo tamanho, pela forma de ser da população. Eu lembrei até que, outro dia, conversando com um prefeito de uma pequena cidade, ele falou, Fábio, aqui a gente consegue dormir ainda com as portas abertas, porque não tem perigo de nada. Rafar, também é possível dormir com as portas abertas ainda? Como é que é a questão de segurança aí? Não mais, né? Mas, se quiser, dá para dormir. Mas a criminalidade aqui é muito baixa. Nós temos aqui uns ladrões de galinha, né? Os que vão furtar aí para uso de droga, que furtam um botijão de gás, uma bicicleta, essas questões, mas nada muito grave. Mas, por outro lado, nós tivemos muitas pessoas, muitos jovens, ociosos na cidade. Então, quer dizer, automaticamente, a gente potencializou aí um consumo de droga, né? Então, quer dizer, nós temos que estar com a antena ligada nesses aspectos. Mas a criminalidade aqui é muito baixa, muito baixa, né? Eu vi que o prejuízo nosso em questão da pandemia foi muito mais psicológico do que criminal, na verdade. O Wagner, vocês estão iniciando aí uma nova administração na cidade, né? Qual que é o nome do prefeito? Sim, o prefeito é Fábio dos Santos, conhecido como Fabinho. Tá. E quais são os planos... Que legal, que legal. E quais são os planos para vocês aí para a cidade? O que vocês prometeram para a população durante a campanha? E agora, eleitos, começando essa administração, o que vocês querem colocar em prática aí para o bem da cidade de Rafá? Olha, nós temos muitos planos, né? Quais vendemos para a população durante a campanha. Porém, a gente está... Entramos numa prefeitura um pouco retrógrada, né? Uma prefeitura sem espaço físico, sem uma estrutura que fluísse, né? A gente acaba herdando algumas heranças do gestor passado e a prefeitura de Rafá entrou num sistema de pandemia onde as pessoas ficaram um pouco acomodadas. Então, quer dizer, coisas básicas, licitações básicas não aconteceram. Então, nós estamos aqui desbravando ainda, né? Então, mas o que a gente quer prover para o município? A gente já está buscando uma melhoria na questão da arrecadação. Nós tivemos reuniões importantes com o grupo da Raizem. Eu já tive uma reunião também com o Paulo Skaff, aí da Fiesp, até porque nós temos uma unidade do Senai no nosso município, porque nós temos interesse de trazer outras empresas para a Farc, para gerar empregabilidade, né? Então, nós estamos articulando nesses meios. Nós temos que potencializar a questão da educação. Nós propusemos melhorias, né? Por exemplo, nós não temos quadros cobertos nas escolas municipais. A gente quer ver se consegue dar condições de uma merenda melhor, né? Porque o repasse que o governo do Estado manda para a gente é vergonhoso. Então, quer dizer, a gente gasta muito, muito, uma fatia muito grande do orçamento na merenda escolar, né? E também melhorar a questão de esporte, cultura, turismo, né? Então, nós temos muitas atividades que nós queremos colocar em prática, né? A saúde, nós temos plano de fazer uma extensão hoje, nós temos um atendimento das sete da manhã às 19 horas, né? A gente quer fazer uma extensão até pelo menos às 11 horas para que os munícipes tenham um pouco mais de conforto, trazer algumas especialidades, como cardiologia, que a gente não tinha, a gente já conseguiu suprir algumas filas, pediatria, que a gente tinha uma deficiência. Então, nós estamos trabalhando aí para eliminar filas de exames, né? Então, é melhorar a aparência da cidade, investir em agorização, paisagismo, né? Então, temos várias questões aí, né? Explorar o turismo do município, mas a gente precisa ir com cautela, né? Eu dependo do dinheiro, do orçamento, nosso orçamento é de 4 milhões por mês, nós temos uma folha de pagamento da prefeitura de 1 milhão, que é a maior empresa que emprega no município, né? Nós temos vários problemas administrativos que vêm se arrastando há anos, os quais a gente precisa resolver, temos um decídio coletivo do município, aí em torno de quase 5 milhões que a gente precisa pagar para o funcionalismo e automaticamente dar melhores condições para os munícipes, né? Uma cidade mais bonita, com mais qualidade de vida, investir fortemente no nosso comércio, que a cidade de Capivari acaba atrapalhando um pouco o nosso comércio local. Mas nós estamos articulando para que isso aconteça, precisamos valorizar o que é da nossa cidade, então nós temos que criar essa consciência, né? Nós estamos tentando. Ô, Wagner, o nosso tempo está quase esgotado, então eu vou fazer uma última pergunta para você e peço que você consiga dar uma resposta aí bem rapidinho para a gente. Quando você fala que precisa de dinheiro, precisa ali de investimento, você falou que está em diálogo aí com o Paulo Skaff, você consegue, por ser um município pequeno, conversar diretamente com o governo do Estado, conversar com a Assembleia Legislativa, com a própria Lespe, ou é necessário juntar municípios para aí sim vocês serem ouvidos? Nós, na verdade, já estamos nos juntando. Me surpreendi com o prefeito de Grascava, que já criou um grupo no WhatsApp, uma vez que a gente depende de muita emenda parlamentar, né? Aqui no município, todas as obras que nós conseguimos foram com emenda parlamentar e com outra partida. Mas, Rafar, Capivari, Mumbuca, Elia Skaff, Rio das Pedras, Piracicaba, essa micro região, se nós nos unirmos, nós teremos maior representatividade aí em São Paulo. E coisa que nunca aconteceu, eu estou já na política há oito anos, e eu via muita dificuldade nesse diálogo. E eu percebi que partiu do prefeito de Grascava, isso aí eu acho super saudável. Nós temos que realmente ir conversar com o governador, com os deputados, com os líderes de bancada, e mostrar, na verdade, a dificuldade nossa aqui do interior. Wagner Bragalda, vice-prefeito da cidade de Rafar, aqui no interior de São Paulo, ali na micro região de Piracicaba. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Legislativa. Eu agradeço a oportunidade de vocês conhecerem e divulgarem a nossa cidade, ter essa oportunidade. Estamos aqui de braços abertos para acolher as pessoas que quiserem nos visitar. Eu acho que nós temos, como eu disse, temos que começar a fomentar a parte turística, mas Rafar é uma cidade muito agradável. Aqui ainda todo mundo se conhece, se respeita, então eu acho que é uma cidade que vale a pena viver aqui. Termina aqui mais um Conexão Legislativa. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também pela plataforma do YouTube. É só você entrar no YouTube, digitar a LESP, e todos os nossos programas ficam arquivados lá para que você assista no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho